Que os produtos da Xiaomi realmente são um sucesso, isso a gente não tem dúvidas. Já foi lançado o Amazfit Bip, extremo sucesso, e agora também foi lançado o Amazfit Bip S, é isso mesmo. Vem trazendo aí inúmeras melhorias e posso dizer pra você também que continua sendo um smartwatch ou uma smartband, enfim, de baixo custo, tá bom? Eu vou te contar sobre o Amazfit Bip S, é tudo isso logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutor e Aztec, seu canal de tecnologia. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, já aproveita, clica no botão de inscrever-se e ativa também as notificações pra que o YouTube possa te falar das novidades que rolam aqui no canal Fernando Tutor e Aztec e também é muito importante, deixa o seu like. Nesse vídeo, venho mostrar pra você, falar um pouquinho só sobre a Amazfit Bip S, uma pulseira ou um smartwatch da Xiaomi realmente muito bacana. Já tinha aí a Amazfit Bip, a Xiaomi resolveu lançar a Amazfit Bip S, realmente é o mesmo acabamento aí da pulseira ou do smartwatch anterior, mas claro, traz algumas melhorias. A gente vai começar aí pelo produto, pela qualidade, você sabe, um produto Xiaomi realmente com uma qualidade sensacional, tá? Realmente muito bom esse produto da Xiaomi e uma coisa legal que, você sabe, né? É bem parecido, sim, como eu já falei, com a pulseira anterior, mas a melhoria principal que ela vem trazendo aí nessa pulseira ou nesse smartwatch é exatamente um novo sensor de batimentos cardíacos. Isso é muito legal, ou seja, um sensor de batimentos bem apurado com resultado aí sensacional. O LED ali que fica atrás, a luz é bem mais forte e isso reflete num bom resultado aí, com certeza, nesses batimentos, no sensor que ali vai ser captado na parte traseira desse smartwatch. E tem mais melhorias também, como por exemplo, a bateria dela vem durando aí 40 dias, isso é muito legal. 40 dias você usa tranquilamente, a gente sabe que da Xiaomi o forte dela é a bateria também, e isso aí vai agradar muita gente com certeza. E ela vem trazendo aí inúmeras opções e atividades para você estar utilizando. Claro, sempre quem compra as pulseiras ou os smartwatches da Xiaomi gosta muito da função de atividades e também o forte da Xiaomi é sim a questão de atividades. Tá aí inúmeras opções para você estar utilizando. E muito mais completa, claro, o que a MassFit Bip anterior, isso é importante a gente ressaltar. E a questão de resistência à água nessa pulseira ou nesse smartwatch da Xiaomi é 5 ATM. O que é que isso significa? Você pode mergulhar aí tranquilamente na piscina, você pode ir para o mar, pode ficar tranquilo, que você não vai ter problema quanto à questão de resistência à água nesse produto. Ela é realmente a prova d'água. E um grande destaque também nesses smartwatches, a MassFit Bip S. E um grande destaque no Amazfit Bip S é o GPS, é isso mesmo, o GPS da Sony, tá? Um GPS muito bom, ou seja, muito mais preciso. Se você for comprar o Amazfit Bip S, não se preocupe quanto à questão de GPS realmente, que é muito bom, é sensacional. Um GPS aí da Sony. E uma coisa legal que a gente tem que fazer, elogios aí para o Amazfit Bip S e também para a Xiaomi, é claro, ela trouxe a mesma qualidade do produto anterior da Amazfit Bip, né? A normal, claro, mas continua sendo um bom custo-benefício. É importante a gente ressaltar que se, por exemplo, eles trouxessem uma tela com muito mais qualidade, trouxessem aí algumas outras coisas inovadoras, com certeza, iria ficar por um preço muito maior. Mas isso a Xiaomi está de parabéns, manteve a mesma qualidade de produto e, acima de tudo, trouxe mais coisas legais e continua, sim, sendo, ainda assim, um baixo custo aí o produto da Xiaomi, com certeza. E para a gente fechar, a opção de chamadas continua sendo no mesmo estilo da Mi Band, tá? Você apenas é notificado de quem está te ligando, você pode estar ali recusando ou então indo atender normalmente ali no seu smartphone. Lembrando que ele não efetua e também não recebe ligações, você não consegue atender para conseguir falar ali pelo Amazfit BPS. E fica aí a nossa sugestão, né? Final aí para a Xiaomi, quem sabe, dá uma melhorada assim naqueles ícones nos aplicativos, deixar algo mais colorido, algo mais interativo. Isso é apenas uma sugestão. Mas se for realmente aumentar muito o preço, melhor deixar do jeito que está, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal. Eu conto aí com os seus comentários bem baixo aí no vídeo e, com certeza, a gente se vê no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima live. Um grande abraço. Tchau!